Fala moçada, tudo bem com vocês? Professor Glemsen aqui na estrada com os profs e hoje a nossa aula vai ser sobre transmissão do movimento circular uniforme. Então olha só, como vocês estão vendo aí, nós vamos separar a transmissão do movimento circular em duas partes, tá? A transmissão do movimento primeiro por eixo, que vai aparecer na figura aí pra vocês neste momento. Ou seja, a transmissão do movimento que se dá por eixo seriam como se fosse duas polias, duas rodas, duas engrenagens ligadas por um eixo em comum, tá? Esta é a transmissão do movimento por eixo. Consequentemente, se você tem, como você está vendo, duas rodas, duas polias ligadas pelo mesmo eixo, o que uma girar, a outra vai girar também. Consequentemente, moçada, o que a gente vai fazer? Nós vamos colocar algumas características desse tipo de transmissão do movimento. Primeiro, o que você vai anotar aí? Se elas estão unidas pelo mesmo eixo, elas são concêntricas, os seus centros coincidem. Eu vou dizer, essas duas polias, A e B, 1 e 2, tanto faz, que a velocidade angular da polia A tem que necessariamente ser igual à velocidade angular da polia B. As velocidades angulares, necessariamente, têm que ser iguais. Por quê? Porque elas giram juntas, elas fazem o mesmo movimento preso ao mesmo eixo. Assim como se a velocidade angular é a mesma, lembre-se que velocidade angular é 2πf, como nós já vimos aí na aula anterior. Se você não viu, dá uma olhadinha aí na aula anterior sobre movimento circular uniforme. Se é 2πf, eu vou usar da angular, ou 2π sobre teu período, então, consequentemente, a frequência da polia A necessariamente tem que ser igual à frequência da polia B. Concordam comigo? E, consequentemente, como você também já viu em aulas anteriores, se a frequência das polias são iguais e frequência inverso do período, eu vou dizer para vocês que o período da polia A também vai ser igual ao período da polia B. Aí você vai falar assim, ah, professor, mas aí é tudo igual? É, estas características são iguais. Velocidade angular, frequência e período sim. Agora eu quero que você preste atenção no desenho que as polias, elas podem ter tamanhos diferentes, tá? Elas podem ser duas polias, A e B, 1 e 2, tanto faz, mas elas podem ter diâmetros, raios diferentes. Aí você não pode esquecer que a velocidade tangencial das polias serão diferentes, caso você pegue em um ponto na extremidade delas e elas tenham raios diferentes. Por quê? Porque você não vai esquecer que a velocidade tangencial é dada por 2πRF. Ou seja, a velocidade tangencial, a velocidade linear depende da frequência, mas como as frequências são iguais, consequentemente vai ficar em função apenas de quem? Vai ficar em função apenas do raio. Ou seja, a velocidade tangencial vai ser diretamente proporcional ao raio. Quem tiver maior raio terá maior velocidade tangencial. Isso se aplica aonde? Eu quero que você dê uma olhadinha aqui. Isso se aplica, por exemplo, no movimento da roda da bicicleta, quando você tem o que a gente chama a parte da roda, e a roda, ela está presa, como você está vendo, a uma catraca concêntrica. Isso que transmite o movimento à roda, como você está vendo no desenho, é chamado de catraca. Ou seja, as duas, a roda da bicicleta e esta catraca, elas estão fixas pelo mesmo centro, pelo mesmo eixo, então elas são concêntricas. Consequentemente, o que uma girar, a outra gira também. Estamos entendidos a situação? Então, este é o primeiro tipo de transição de movimento, movimento circular uniforme, que é a transmissão por eixo. Mas tem outro, professor? Tem. Qual é? E a transmissão do movimento pode ser também por polia, ou por contato entre engrenagens, como você está vendo aí. Eu tenho duas polias ou duas engrenagens, duas polias podem ser ligadas por uma correia, por uma corrente, ou duas engrenagens em contato, uma com a outra, de tal maneira que nós tenhamos aí duas polias e tamanhos diferentes. Mesma ideia, moçada, nós vamos atribuir algumas características. Primeiro, percebam a situação. Você vai anotar da seguinte maneira. Como elas estão ligadas, essas duas polias, elas têm tamanhos diferentes, Agora, suas frequências não serão iguais. A frequência da polia menor é maior do que a frequência da polia maior. Quem é menor gira mais, quem é maior gira menos. Lógico, elas estão juntas, ou estão encostadas, ou estão ligadas por uma corrente. Consequentemente, quando a polia grande gira, a pequenininha tem que girar mais para acompanhar a polia grande. Consequentemente, o que eu vou colocar aqui? A frequência da polia menor será maior que a frequência da polia maior. Elas terão frequências diferentes. Consequentemente, se você sabe que a frequência é o inverso do período, o que você vai anotar aqui também, mas a frequência é o inverso do período. Então, o período da polia menor será menor que o período da polia maior. Estamos entendidos a situação? Se a frequência de uma é maior, o seu período é menor. Opa, quase derrubbei tudo aqui. Por quê? Pelo fato de que são inversamente proporcionais. Estamos entendidos? E você vai anotar também que a velocidade angular da polia menor será numericamente um valor maior que a velocidade angular da polia maior. Claro, ela gira mais. A polia pequenininha, ela gira mais que a polia maior. Consequentemente, terá uma velocidade angular maior. Porém, não esqueça, vou até fazer de trocouro aquela característica, a velocidade tangencial da maior vai ser igual à velocidade tangencial da menor. Logicamente, isto em um ponto localizado na borda de ambas. As suas velocidades tangenciais serão iguais. E você vai falar, professor, mas vai ter a mesma velocidade tangencial? Vai. Vai ter a mesma velocidade tangencial. Mas como? Essa velocidade tangencial depende do raio e elas terão raios diferentes? Isso mesmo. Não esqueça que a velocidade tangencial, por exemplo, a velocidade tangencial da polia maior será, a velocidade tangencial é dada por 2π vezes o raio da polia maior vezes a frequência da polia maior. Igual, vou usar a velocidade tangencial da menor. Vai ser 2π vezes o raio da menor vezes a frequência da menor. Correto? Os dois π é a mesma coisa. Corta, corta, vai embora. Ou seja, vai ficar o quê? O raio de uma polia vezes a frequência dessa polia que tem que ser igual ao raio da outra polia vezes a frequência da outra polia. Aí você já começa a perceber aquilo que eu acabei de falar para vocês. Quem é menor gira mais. Quem é maior gira menos. Então, se a polia 1 tem maior raio, ela vai ter menor frequência. Se a polia 2 tem menor raio, ela vai ter maior frequência. De tal maneira que esta relação vai te ajudar muito a respeito desse tipo de transição de movimento. E aí, moçada, você vai pensar lá na bicicleta. Funciona exatamente como eu vou colocar aqui para vocês. Você percebe que você pedala. Onde você pedala, você tem uma coroa. E esta coroa, que é onde você pedala, o movimento é transmitido lá para a catraca. Lembre-se que a catraca, eu acabei de falar para vocês na bicicleta. Está preso à roda. Por isso, quando você está andando na bicicleta, existem as marchas. Você põe numa marcha mais pesada, consequentemente, é quando você, onde você está pedalando, que a coroa é um raio maior. E a transmissão do movimento da catraca será um raio menor. Porque daí, com uma pedalada, a catraca, que está presa à roda, vai girar duas, três, quatro vezes. Isso de maneira inversamente proporcional. Por exemplo, se a coroa tem um raio de 10 centímetros e a catraca tem um raio de 2 centímetros, quer dizer que a catraca é cinco vezes menor. Consequentemente, ela vai ter uma frequência cinco vezes maior. Ou seja, se a minha coroa vale 10 centímetros e a minha catraca vale 2 centímetros, ela vai ser cinco vezes menor. Isso quer dizer o quê? Que eu acabei de falar. Se eu der uma pedalada na coroa, a minha catraca que está presa à roda vai girar cinco vezes. Isso daqui, moçada, é extremamente importante. Isso aqui cai bastante em prova. E geralmente, os caras gostam de perguntar isso em prova de vestibular. Porque às vezes a gente acaba se confundindo com as situações. Belezinha? Estamos entendidos a transição do movimento circular? Fechou? Bacana? Então vamos resolver o exercício? Bora lá! Exercício número um. As bicicletas possuem uma corrente que liga uma coroa adentrada dianteira movimentada pelos pedais. Há uma coroa localizada no eixo da roda traseira, como mostra a figura. O número de voltas dadas pela roda traseira a cada pedalada depende do tamanho relativo destas coroas, como está no desenho ali. Quando se dá uma pedalada na bicicleta da figura acima, isto é, quando a coroa acionada pelos pedais dá uma volta completa, qual é a distância aproximada percorrida pela bicicleta? Sabendo que o comprimento do círculo de raio R é igual a 2πr, onde π é igual a 3. Então olha só, você tem a bicicleta, um esboço da bicicleta, onde você tem a coroa que tem raio de 30 cm e a catraca que tem raio de 10 cm. Ou seja, vou colocar aqui, o raio da coroa equivale a 30 cm, o raio da catraca que está ligado à roda equivale a 10 cm. Isso quer dizer que o raio da catraca é 3 vezes menor, ou seja, ele vai girar 3 vezes mais. Então para cada uma pedalada, nós teremos 3 voltas na roda. E consequentemente, como ele falou no exercício, o comprimento de uma circunferência é dado por 2π vezes R. Só que esta roda não vai girar uma vez, ela vai girar 3 vezes com uma pedalada. Então ficou bem simples. Vou descobrir o comprimento 2. Ele pediu para usar o π3. E qual que é o raio da roda, como você está vendo no desenho? 80 cm ou 0,8 m. Logicamente, o comprimento será 2 vezes 3, 6, vezes 0,8, 4,8 m. Isso é o comprimento da roda. Porém, se a roda girar uma vez, ela vai percorrer essa distância. Mas a roda não vai girar uma vez. A roda vai girar 3 vezes com uma pedalada, porque a catraca é 3 vezes menor. Então, se eu quero saber a distância que ela vai percorrer, é só multiplicar isso por 3. E você vai encontrar exatamente a distância que a bicicleta vai percorrer. Vai lá. 3, 8, 24. Vai 2, 3, 4, 12, 13. 14,4 m. Esta será a distância percorrida pela bicicleta quando você dá uma pedalada. Belezinha, moçada? Tranquilo? Bem de bom exercício. Só você interpretar estes dados aqui, bem importante. E ó, show de bola. Fechou? Show, né? Próximo exercício. Vamos nessa. Exercício 2. Um pequeno motor a pilha é utilizado para movimentar um carrinho de brinquedo. Um sistema de engrenagens transforma a velocidade de rotação desse motor na velocidade de rotação adequada às rodas do carrinho. Esse sistema é formado por 4 engrenagens A, B, C e D, sendo que A está presa ao eixo do motor, B e C estão presas a um segundo eixo e D, um terceiro eixo, no qual estão presas duas das quatro rodas do carrinho, como está no esquema. Nessas condições, quando o motor gira com uma frequência FM, as duas rodas do carrinho girarão com frequência FR. Sabendo que as engrenagens A e C possuem 8 dentes, que as engrenagens B e D possuem 24 dentes, que não há escorregamento entre elas e que FM, frequência do motor, é de 13,5 hertz, é correto afirmar que FR, a frequência da polia D em hertz é igual a... Então, nós temos esta situação, a polia A e C tem 8 dentes, a polia B e D 24 dentes, e a frequência do motor, que é a frequência da polia A, é 13,5 hertz, ele quer a frequência D, que é a frequência das rodas do carrinho, da polia D. Então, nós temos o esquema que eu vou colocar aqui do lado para vocês. Notem o seguinte, moçada, aí nós vamos ter que pôr partes. A polia A e a polia B, elas estão ligadas por engrenagem, por contato. Então, lembre-se, quem é menor gira mais, quem é maior gira menos. Então, a polia A está ligada em contato com a polia B, como você está vendo no desenho. Consequentemente, se a polia A tem uma frequência de 13,5 hertz, está ligada a polia B, E, consequentemente, a polia B é maior, vai girar menos. Quantas vezes maior? Se a polia A tem 8 dentes e a polia B tem 24 dentes, quer dizer que ela é 3 vezes maior. Se ela é 3 vezes maior, ela vai girar 3 vezes menos. Então, a frequência da polia B vai ser 3 vezes menos que a frequência da A. Ou seja, 13,5 divididos por 3. Encontrei a frequência da polia B. Por quê? Porque é só dividir por 3, porque é 3 vezes maior o seu raio, 3 vezes menor a sua frequência. Fazendo essa conta, nós encontraremos 4,5 hertz. Então, encontrei a frequência da polia B. Só que eu olho no desenho aí, a B e a C, elas estão unidas pelo mesmo eixo. Consequentemente, pelo mesmo eixo, como nós acabamos de ver, a frequência da polia C vai ser igual à frequência da polia B, que vai ser de 4,5 hertz também. Por quê? Porque a B e a C estão presas por eixo. E novamente, a polia C vai transmitir finalmente o seu movimento para a polia D. Mas novamente, quando eu passo da polia C para a polia D, eu tenho os 8 dentes da polia C, que vai ser transferido para os 24 dentes da polia D. Ou seja, é 3 vezes maior o raio. Consequentemente, se eu estou passando do C para o D, o raio é maior, a frequência vai ser menor. Então, a frequência da polia D será 3 vezes menor a frequência da polia C. Ou seja, 4,5 divididos por 3, nós teremos 1,5 hertz a frequência da polia D final. É só você analisar a quantidade de dentes. Quem for maior e tiver mais dentes, vai ter menos frequência. Quem for menor e tiver menos dentes, vai ter mais frequência se elas forem colocadas em contato, que é o caso da A com a B e da C com a D. Mas lembre-se, a B e a C, elas têm a mesma frequência, porque as suas ligações são ligações por eixo. Estamos entendidos? Show de bola! Mais um exercício. Vamos para o próximo. O próximo exercício, moçada, que vocês estão vendo, é o exercício relacionado a encontro de corpos que realizam o movimento circular uniforme. Beleza? Exercício bem comum de aparecer para você também. Então, imagine o seguinte. Você vê um relógio e esse relógio marca exatamente 3 horas. Ok? Marca exatamente 3 horas. A minha pergunta é, que horas vai ser no momento em que o ponteiro dos minutos estiver exatamente sobre o ponteiro das horas? Como você está vendo, não é 3 e 15, né? Porque quando o ponteiro dos minutos chegar no 15 minutos, o ponteiro das horas vai ter andado um pouquinho. Então, não é 3... Ah, o professor não dizia quanto? É 3 e 18? É 3 e 17? É 3 e 20? É 3... Pois é, é isso que nós vamos descobrir. Para isso, nós vamos utilizar velocidade relativa. A melhor maneira de resolver este tipo de exercício é com velocidade relativa. Fica mais fácil. Por quê, professor? Porque percebam que enquanto o ponteiro, como você está vendo no desenho, quando o ponteiro dos minutos está se movimentando, o ponteiro das horas também está se movimentando. Então, é como se o ponteiro dos minutos estivesse perseguindo o ponteiro das horas. Então, o ponteiro dos minutos anda um pouco, o das horas anda um pouquinho. O dos minutos anda um pouco, o das horas anda mais um pouquinho. Então, o que nós vamos fazer quando faz velocidade relativa? Isso você não pode esquecer. Quando nós utilizamos a tal da velocidade relativa, é como se um ficasse parado. É como se um dos corpos ficasse parado. Ou seja, um corpo ficando parado, só o outro se movimenta. Aí nós sabemos a distância entre eles. No caso do ponteiro dos relógios, se eu fizer a velocidade relativa, é como se o ponteiro das horas ficasse parado e só o ponteiro dos minutos se movimentasse. Aí eu sei quanto que o ponteiro dos minutos teria que se movimentar. Ele teria que se movimentar exatamente 90 graus se o ponteiro das horas ficasse parado. Mas para nós fazermos que o ponteiro das horas fique parado, é só fazer velocidade relativa. Então, a nossa velocidade relativa será a velocidade, logicamente, angular do ponteiro dos minutos, menos a velocidade angular do ponteiro das horas. Beleza? Então, nosso primeiro passo é descobrir a velocidade relativa entre eles. Lembre-se, você vai dar uma olhadinha na aula de movimento circular, você já sabe calcular a velocidade angular. É 2π divididos pelo período. Então, vamos lá. A velocidade relativa será... Qual é a velocidade angular do ponteiro dos minutos? É 2π divididos pelo período do ponteiro dos minutos. Período é o tempo que demora para dar uma volta completa. Quanto tempo o ponteiro dos minutos leva para dar uma volta completa? Você vai falar assim, professor, quando o ponteiro dos minutos dá uma volta completa, são 60 minutos, uma hora. Isso, quando o ponteiro dos minutos dá uma volta completa, passou uma hora. Passou 60 minutos, menos... Qual é a velocidade angular do ponteiro das horas? Tomem cuidado. É 2π divididos pelo período. Quanto tempo o ponteiro das horas leva para dar uma volta completa? Você vai falar, professor, para o ponteiro das horas dar uma volta completa, passou-se 12 horas. Se você olha no teu relógio, são 3 horas da tarde. Quando o ponteiro das horas der uma volta completa, vai ser 3 horas da manhã. Passou 12 horas. Se você multiplicar por 60, 720 minutos. Esta é a velocidade angular do ponteiro dos minutos. Velocidade angular do ponteiro das horas. Ok? Não esqueça que esses 720, porque foram 12 horas. É só você multiplicar por 60, que você chega em minutos. Beleza? Porque se aqui usei em minutos, aqui eu tenho que usar em minutos também. E agora nós vamos fazer esta continha aqui. A velocidade relativa, eu vou tirar do mínimo, vai dar, consequentemente, 720. 720, 720 dividido por 60, 12. 12 vezes 2, 24π, menos 720, dividido por 720, 1, 1 vezes 2, 2π. Consequentemente, a minha velocidade angular, 24π menos 2π, 22π, sobre 720, ou a minha velocidade relativa será, vou simplificar aqui, tá? Divide 22 por 720, vai dar 11π, divididos por, dividir por 2 aqui, e dividir por 2 aqui, sobre 360 radianos por minuto. Esta é a minha velocidade relativa. Então, o que nós fizemos quando a gente calculou a velocidade relativa? nós paramos o ponteiro das horas, e vamos andar apenas com o ponteiro dos minutos. Por quê? Porque aí eu sei exatamente quanto que o ponteiro vai andar. Vamos lá? Se eu faço a velocidade relativa, é como se um dos corpos ficassem parado. Então, é como se meu ponteiro das horas ficasse parado, e só o ponteiro dos minutos vai andar fazendo com a velocidade relativa, que eu já encontrei. Então, simplesmente, vamos fazer a continha, 11π sobre 360 é a velocidade relativa. Lembrando que velocidade angular é a variação do ângulo pelo tempo, e a variação do ângulo é quanto? 90 graus, que é a mesma coisa que π sobre 2, π sobre 2, divididos pelo tempo. E é justamente o tempo que eles demoram para se encontrar, que eu vou encontrar, que vai estar em minutos, e eu vou saber que horas será no momento que o ponteiro dos minutos estiver sobre o ponteiro das horas. Cuidado com a matemática básicozinha aqui, tá? Ó, eu posso aqui cortar os π's, tá? Então, vai ficar aqui meio. Então, vou passar esse Δt para lá. Nós teremos 11 Δt igual a 360 sobre 2. Beleza? Ó, passei o Δt multiplicando 11, e o 360 multiplicando 1 ficou 360 sobre 2. Consequentemente, nós teremos 11 Δt igual a 180, Δt igual a 180 sobre 11, que você vai encontrar, 16,36 minutos. Tomem cuidado, isso não é 16 minutos e 36 segundos. Isto é 16 minutos e... E pega só esta fração, que é o 0,36 do minuto, e multiplica por 60, que você vai encontrar em segundos. Então, vai dar 16 minutos e 21,6 segundos. Ou seja, para o ponteiro dos minutos estar em cima sobre o ponteiro das horas, depois das 3 horas, vai demorar 16 minutos e 21,6 segundos. Isto quer dizer que nós teremos que será, Nesse momento, será 3 horas, 16 minutos e 21 segundos. Entendemos a ideia? Eu só multipliquei a fração, tá? Eu só peguei o 0,36 e multipliquei por 60 para chegar em segundos. Beleza? Então, o nosso exercício, ele é um pouquinho mais trabalhoso, mas uma ideia de como nós utilizamos velocidade relativa no movimento circular. Fui claro com vocês? Bacana? Então, é isso aí, moçada. Muito obrigado pela atenção de vocês. Antes de você fechar esse vídeo, não esqueça, se inscreva no canal, dá um like, compartilhe com a galera e se você ainda não segue no Instagram, siga lá. Na estrada com os profs no Instagram, e no YouTube. Não perca nenhuma novidade. Falou, galera. Um grande abraço, um beijo no coração. Tchau.